Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Olhem só, independente do horário que você esteja assistindo essa videoaula, né? Pela televisão ou pelo canal no YouTube, a ProDeseja é que seja uma aula muito proveitosa, que você consiga ouvir aí atento ou atenta, né? Todas as informações, todas as orientações, que consiga compreender o conteúdo que a ProDeseja vai explicar, vai dar continuidade com a atividade que a sua professora ou seu professor preparou para você responder aí de sua casa, certo? Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. E aí nossa aula agora de linguagens, e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre conjunções. A gente já vem observando aí em videoaulas anteriores, né? Que as palavras, elas são formadas pela junção das letras, que formam sílabas, que às vezes essas sílabas possuem aí classificações, não é? Em relação à sílaba tônica, em relação à quantidade que aparece em cada palavra. A gente já percebeu também que as palavras possuem funções diferentes, então elas são aí associadas, né? A utilidade que elas têm, tanto sozinhas, quanto também na construção das frases. E aí hoje nós estudaríamos uma dessas classificações em que as palavras podem aí serem apresentadas, que é as conjunções. Nós vamos identificar quais palavras são classificadas como conjunções, e por que recebem essa classificação, qual é a função, qual é a utilidade das conjunções dentro do processo de comunicação, dentro do processo de construção da nossa língua portuguesa. Então vamos lá entender, aprender sobre conjunções. Para começar, para trás, a observação dessa imagem, onde a gente pode perceber aí, né? Todo o afeto na relação de uma criança com o cachorro. E aí a própria pergunta, né? Quando vocês observam aí, vocês possuem aí cachorro em casa, né? Ou um outro animal de estimação. É bem interessante a gente perceber que a relação, né? Do homem, do ser humano com este animal, é uma relação aí muito antiga, que existe aí há muitos e muitos anos atrás. Começou em relação aos lobos, né? Porque aí as pesquisas indicam que os cachorros surgiram justamente dos lobos, que no momento em que passam a ser domesticados, dão origem às diversas raças, aos diversos tipos de cachorros que existem aí espalhados no mundo inteiro. Mas é interessante a gente pensar, a gente observar, que a relação entre o ser humano e os cachorros, além de ser uma relação que passa aí por muitos anos, é uma relação muito verdadeira, não é? Os cachorros são utilizados não só para serem companheiros, não só para serem animais de estimação, mas os cachorros são utilizados em outras funções que ajudam o ser humano nas diversas atividades que eles precisam desempenhar no seu dia a dia. Tem cachorro que é utilizado para salvamento, né? No caso aí de bombeiro, do corpo de bombeiro, cachorros que são utilizados pela polícia. Existem aí cachorros que são utilizados pelas pessoas cegas e também cachorros que são utilizados aí pelas pessoas surdas, né? Para ajudar na locomoção, na orientação. Então a gente observa dentro dessa relação uma grandiosidade afetiva de muita importância. Mas a Pró não está aqui para falar sobre a relação do homem com o cachorro, não. A Pró está aqui para falar sobre conjunção. E daqui a pouco a gente vai ver por que a Pró colocou essa imagem, começou a falar justamente do menino aí acariciando o cachorro. E a gente vai entender o porquê, tá certo? É quase consenso que cães são os melhores amigos do homem. Mas como será que a amizade entre humanos e caninos teve início? E aí antes disso, antes de entender o porquê que a Pró colocou essa imagem, colocou essa frase, porquê que a Pró falou dessa relação que é tão antiga. Então a gente vai entender sobre conjunções. E é importante a gente perceber que embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, eles apresentam aí conceitos distintos. Então quando a gente fala em frase, quando a gente fala oração, quando a gente fala período, e a gente observa que a possui o mesmo significado, significa a mesma coisa, né? Apesar dessa associação, a gente achar que é a mesma coisa, não tem o mesmo significado, não possui aí a mesma definição. E para entendermos o que é conjunção, é muito importante a gente entender, antes disso, o que é frase, o que é oração e também o que é período. Por isso que a Pró trouxe aí os conceitos, as definições e os exemplos, para a gente perceber a definição que é distinta entre cada um desses termos. Então, frase, oração e período. Frase é a palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. Quando a gente pensa em frase, a gente não vai pensar em palavras juntas de forma aleatória. A gente precisa entender que frase, existe aí um sentido, existe uma organização. A gente não pode achar que frase também é só junção de palavras, porque existem frases formadas aí por uma palavra apenas. O mais importante, quando a gente pensa em conceituar, pensa em entender a definição de frase, é compreender que frase é a palavra ou conjunto de palavras que tem a possibilidade de transmitir uma mensagem, de transmitir uma informação, né? De fazer parte ali do contexto de mensagem entre alguém que está comunicando algo a outra pessoa. E oração? Olhem só, oração é a frase ou parte da frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, nem todas as frases podem ser chamadas de oração. Algumas frases vão ser frases nominais, porque elas não vão apresentar aí o verbo. Quando a frase aparece com o verbo, a gente chama essa frase de oração. E período? Período é a frase constituída por uma ou mais orações. E aí, a Pró traz agora os conceitos, né? Separadamente com os exemplos, para a gente perceber de forma mais prática a definição de cada um desses textos. Então, por isso que a Pró colocou ali. O que é frase? Frase é todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. E a gente já percebeu aí, né? Diante das coisas que a gente já estudou, que as frases, elas podem ser pontuadas de forma diferente, dependendo do sentido, dependendo da intenção dessa frase. Ela pode aparecer com um ponto final, ser uma frase afirmativa, uma frase negativa. Pode aparecer com um ponto de exclamação, ser uma frase exclamativa. Ou pode aparecer com um ponto de interrogação, e ser também uma frase interrogativa. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase. Quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, quando passa a informação, quando transmite a mensagem, é chamada de frase. Pode ter uma palavra, ou pode ter mais de uma palavra. Mas essas palavras, elas precisam obedecer a uma ordem, no qual essa ordem faz com que aquilo tenha sentido. Certo? Que consiga efetuar o processo aí de comunicação. E aí, a Pró traz alguns exemplos de frases. Silêncio, uma palavra só. E a gente pode chamar de frase. Nesse caso, aí, termina com um ponto de exclamação. Então, é uma frase exclamativa. Aí tem a... E agora, José? Também aí, com um ponto de interrogação, uma frase interrogativa. E a gente já percebe, né? O sentido organizado aí, com mais de uma palavra. Choveu. Ponto final. Não sei o que dizer. E aí, a pontuação que aparece é a reticência. Então, com uma palavra, ou com mais de uma palavra, a frase precisa ter sentido. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorrem com recurso dos sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Então, a pontuação, ela vai ajudar na compreensão do tipo de frase. Tanto na entonação, porque a gente vai perceber a pontuação aparecendo na forma como a frase, né? Como as palavras são pronunciadas. Mas também na compreensão, quando observamos o tipo de frase. Mesmo que a gente leia em silêncio, né? Leia apenas mentalmente, só com os olhos. A gente vai entender que é uma pergunta, que é uma frase exclamativa, a partir da pontuação que essa frase recebeu. Então, a gente observa aí a importância da pontuação como condutora da compreensão daquilo que está aparecendo, daquilo que é constituído na frase. E aí, oração. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E elas podem ou não ter sentido completo. E aí, os exemplos de oração que é para trás. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Então, o que a gente percebe, né? Enquanto frase é organização de palavras ou uma única palavra com sentido, no caso da oração, essa frase precisa aparecer o verbo. Só vai ser chamado de oração se existir ali o verbo. A frase pode até aparecer unicamente com esse verbo, mas aí para ser oração, precisa o verbo aparecer. Quando não aparece verbo, essa frase é apenas uma frase nominal. Mas aí, o que é período? Período é a frase organizada em uma ou mais orações. E o período pode ser simples ou pode ser composto. Então, período simples. O período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. E a gente tem aqui alguns exemplos de períodos simples, onde aparece apenas um verbo ou uma locução verbal. Nesse caso aqui são verbos. Estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Mas aí, como a Pró falou, os períodos também podem ser classificados como período composto. E aí, o período composto, ele é formado por mais de uma oração. E nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, quando o período é composto, vão aparecer ali mais de um verbo. E é justamente a quantidade de verbos que vai definir a quantidade de orações que estão formando esse período. E aí, exemplos de períodos compostos, né? Faça como eu pedi. E a Pró colocou em destaque aí justamente os verbos para a gente perceber que aparecem mais de uma vez. Não sei se tenho coragem. Então, aí, eu sei e tenho. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Aí, a gente já percebe locuções verbais também aparecendo mais de uma vez. Classificando aí esse período como um período composto. E aí, já que a gente entendeu, né? O que é frase, entendeu aí o que é período. Então, é importante a gente agora trazer para o assunto da nossa aula, que são aí as conjunções. E aí, para chegarmos nesse assunto e entendermos sobre qual a definição de conjunção, quando ela é utilizada, quais palavras nós podemos classificar como conjunções, a gente vai fazer agora a nossa leitura do dia. E aí, para a nossa leitura, a papai vai trazer um texto sobre essa garota aqui, ó. Eu acredito que vocês já tenham visto, né? Em reportagens, em notícias, aí pela televisão ou também pela internet. Alguém sabe o nome dela? Olha só. O trecho do texto que a Pró trouxe para a gente fazer a leitura, né? A Pró vai fazer a leitura, realmente, você pode acompanhar a leitura aí junto comigo. É o texto de uma reportagem com algumas informações sobre essa garota que aparece na fotografia aí, chamada aí de quê? Quem sabe o nome? O nome dela é Greta Thander, não é? E ela é considerada aí uma ativista muito importante que luta contra os problemas ambientais sofridos aí no mundo inteiro. Então, ela tem aí participações em eventos mundiais, com palestras, né? Com falas que transmitem para as pessoas informações e também apelo para cuidarmos mais da natureza, cuidarmos mais do meio ambiente. Então, vamos lá fazer agora a leitura desse trecho da reportagem sobre essa garota aí tão importante, né? Para o mundo. Afinal de contas, as ações individuais ajudam a combater as mudanças climáticas? Pense um pouco. Diferença faz uma pessoa trocar uma picanha por um prato de lentilhas, decidir pegar um ônibus em vez de usar o próprio carro ou não viajar de avião nas férias se os outros bilhões de seres humanos que habitam o planeta não fazem nada. É uma conclusão desanimadora e suscita uma pergunta óbvia que já deve ter passado pela sua cabeça. Por que então devemos nos preocupar? Foi exatamente o que perguntei à ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, quando a encontrei no mês passado. Em vez de pegar um avião para participar de reuniões sobre a mudança climática em Nova Iorque no fim de agosto, a adolescente optou por cruzar o Atlântico a bordo de um velho. Ela me disse que a questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não faz, não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor de que a crise climática é algo real e isso ajuda a impulsionar um movimento político. Aí é um trecho de uma reportagem publicada em 2019 disponível nesse endereço eletrônico que a Pró colocou ao lado. É só um trecho da reportagem, tem muito mais informações nessa entrevista, mas a gente já consegue observar em relação ao tema, ao assunto tratado, que Greta traz justamente a ação como a principal relação educativa que ela pode passar para as pessoas. Então, não basta só falar que preservar o ambiente é importante, que devemos fazer várias ações em prol das melhorias ambientais que o mundo precisa. Nós precisamos não só falar, mas precisamos também colocar em prática. E ela faz justamente isso. Ao cruzar o oceano, quando ela saiu para ir para Nova Iorque, em vez de utilizar o avião, utilizou um veleiro, e aí não vai fazer o processo de poluição pela questão do uso dos combustíveis. Então, a gente percebe aí que ela utiliza o exemplo, a ação prática de preservação para ensinar as pessoas. Mas aí a gente volta agora para o que a gente está estudando, que são as conjunções, isso mesmo. Observando aí as informações, as reflexões que o texto traz para a gente, a gente percebe o quanto o ambiente é importante para a nossa vida e que mesmo que outras pessoas não estejam tendo cuidado, nós podemos sim ter cuidado aí com o ambiente e fazer, mesmo que em pequenas ações, fazer a nossa parte em prol da preservação da natureza. Mas aí voltando ao texto, relendo aí a fala da ativista Greta Thunberg, a Pró colocou aí esse trecho para a gente chegar no assunto sobre conjunções, que é o assunto da aula de hoje. Então, a Pró colocou entre aspas aí, está vendo essa pontuação, justamente para destacar que esse trecho aí, esse parágrafo, esse período, ele é formado aí pela fala da entrevistada. Então, vamos lá. A questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para outras pessoas ao seu redor de que a crise climática é algo real e isso ajuda a impulsionar o movimento político. A gente observa pela presença de vários verbos que esse trecho é um período, formado aí pela junção de várias orações. E aí a gente percebe palavras que a Pró destacou ali, está em azul, as palavras mas, também, e a palavra é. E a gente percebe que essas palavras, elas são classificadas como conjunções. Qual é a intenção delas aparecerem neste período? Por que eu preciso utilizar estas palavras, né? Quando eu penso em organizar, quando eu penso em estruturar, esse período aí, formado por várias orações. Então, as palavras em destaque estabelecem uma ligação entre os termos ou as ideias do texto. Então, elas servem para organizar, para juntar, para que a oração, para que o período, né? Não tenha aí orações soltas, para fazer a conexão entre uma oração e outra. Então, estas palavras, elas são chamadas de conjunções. Já entenderam aí, mais ou menos, a função da conjunção, quando a gente observa a presença, né? Nas orações, nos períodos, nas frases. Lembra lá da foto do menino, do cachorro? Olha só, a Pró também não colocou, não é? À toa, não. Lembra do texto, né? Que aparece junto com a foto depois que a Pró comentou sobre a importância da relação entre o ser humano e os cachorros. É quase consenso que cães são os melhores amigos do homem. Mas, como será que a amizade entre humanos e caninos teve início? E aí, a partir desse trecho, né? Dessa pergunta que a Pró também colocou lá no início da aula, a gente também observa aí palavras em destaque, em vermelho, né? Mas, e, E aí, dentro desse contexto, dentro desse período, a gente percebe aí que estas palavras, elas estão sendo utilizadas para unir, para fazer a conexão de uma oração com outra. E aí, como é que são classificadas essas palavras que estavam em destaque? Tanto aí, no texto, né? Anterior, quanto nesse texto que a Pró está apresentando agora. Estas palavras aí, elas são chamadas de conjunções. Tanto as palavras em destaque do texto anterior, quanto essas palavras aí são chamadas de conjunções. Então, ó, pega seu caderno aí agora, né? Seu lápis ou a caneta e anota, porque é bem interessante, importante, né? Pode servir para que você consulte em outras necessidades. que é a definição de conjunções. Conjunções são palavras que ligam os termos entre duas ou mais orações. Então, a gente já percebe aí que as conjunções, elas vão estar presentes nas ligações de uma frase com outra, de uma oração com outra, né? Dentro aí de um período. E as ligações que as conjunções estabelecem podem produzir diferentes sentidos. Então, a conexão, a ligação entre duas ou mais orações vão adquirir sentidos diferentes dependendo da conjunção utilizada. Por exemplo, as conjunções, elas podem expressar a ideia de adição, ideia de alternância, ideia de explicação, de conclusão, de tempo e também de oposição. E aí, dependendo da ideia a qual está sendo representada, a qual está sendo observada na conjunção utilizada, ela vai ser classificada em grupos diferentes. Então, a prova vai mostrar aqui agora as principais classificações das conjunções. Então, nessa tabelinha, a gente vai perceber a classificação, os exemplos de conjunções, né? E na prática, como essas conjunções, elas podem aparecer em determinadas frases ou orações. Então, olhem só. As conjunções classificadas como aditivas são essas daqui, entre outras, mas as principais são essas daqui, olhem só. e nem, mas, também, como, também, bem, como, etc. No exemplo aqui, vou gravar um vídeo e publicar no blog. Então, a gente percebe aqui a conjunção i, fazendo justamente, trazendo justamente a ideia de adição. Por isso que se chama aí uma conjunção aditiva, trazendo justamente a ideia de adição, de junção. Aí temos também as conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, etc. E aí, o exemplo aqui, utilizando a conjunção mas, ó, gostei do vídeo, mas, não vou subir. No caso das conjunções adversativas, a ideia aí é a ideia de oposição ou de discordância, né? Onde uma oração se opõe à outra. Mas a conexão de uma oração com a outra ou de uma frase com a outra é justamente dada, ó, pela utilização da conjunção. Aí temos também as conjunções alternativas. E aí, como exemplo a tua traz, ou, ou, ora, 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 quer, quer, já, já. E dentro do exemplo, a gente percebe aqui, ó, vamos criar um vlog sobre culinária ou sobre plantas. Então, a conexão, né, de uma oração com a outra foi dada pela conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. E como o próprio nome, né, já indica pra gente, é uma conjunção que indica alternativa, que indica possibilidades, ou uma coisa ou outra. A mesma coisa poderia ser ora, ou quer, ou já. E a gente vê agora o grupo das conjunções classificadas como conclusivas. E os exemplos aqui que a Pró trouxe, ó, logo, portanto, por isso, assim, por, conseguinte, enquanto, etc. Aí o exemplo, você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. Então, a união aqui, ó, das orações, né, a ligação entre uma oração e outra foi dada justamente pela utilização da conjunção enquanto, que é classificado como uma conjunção conclusiva. E a gente já percebe também pelo próprio nome, né, conclusiva, que vai trazer a ideia aí de conclusão, a ideia também de tempo. E agora passamos para a classificação das conjunções quando elas são colocadas como conjunções explicativas. E os exemplos são esses, que, porque, por isso, pois, e o exemplo, terminei meu vídeo, por isso, vou descansar. Então, a ligação aqui, ó, de uma oração com a outra foi dada pela utilização da conjunção por isso, que é classificada entre as conjunções explicativas. E o próprio nome também já utiliza aí a sua função, já nos diz, né, a sua função, que é explicar. Então, percebemos aí, ó, nas conjunções aditivas, a ideia de adição, nas conjunções adversativas, a ideia de oposição, nas conjunções alternativas, a ideia de alternância, nas conjunções conclusivas, a ideia de tempo, de conclusão, e nas conjunções explicativas, a ideia de explicação. E agora, a Pró colocou aqui um mão na massa, não é? Alguma, um trecho de texto para a gente completar com conjunções e adequar essas conjunções, dependendo aí da sua utilidade, né, dependendo da sua função, nessa junção aí, nessa conexão entre as orações. E aí, vamos completar, então, alguns trechos de notícias, né, sobre Greta Thunberg, escolhendo aí a conjunção adequada. E a Pró traz aqui, esse trechinho para a gente encontrar a conjunção que vai melhor se adequar a ideia, né, trazida por esse período. Em março, Thunberg foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por três deputados noruegueses, para quem o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é uma contribuição muito importante para a paz mundial. Ela foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia, um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Aí a gente tem duas possibilidades, né, nesse primeiro espaço nós podemos completar aqui com as conjunções entretanto ou também dentro aí da leitura, do entendimento e da compreensão da informação, né, transmitida aí por esta mensagem, qual conjunção você acredita que completaria adequadamente esse período? Olha só, ela, aí a gente vai perceber as funções, não é, das conjunções. A gente tem aqui a palavra entretanto, a conjunção entretanto e a conjunção também. Então, também tem uma ideia de adição e entretanto tem uma ideia de oposição. Então, a gente precisa prestar atenção nessa ideia, né? Então, ela, a ideia aqui não é de oposição, não é? Então, seria ela também foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia, aí, mas também é oposição e a nossa ideia é adicionar, então, na Suécia. E um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Então, nesse caso aqui nós completaremos com as conjunções também e a conjunção e. E aí tem outro trecho também para a gente entender, né? Observar qual conjunção completaria adequadamente. Uma imagem da ativista ambiental sueca Greta Thunberg tem bombado nas redes sociais. Nela, a garota de 16 anos aparece fazendo uma refeição em um vagão de trem. Do lado de fora, crianças famintas a observam pela janela. Aí, a foto é uma montagem e a gente vê aqui a presença de duas conjunções que para completar adequadamente a frase, né? A conjunção I e a conjunção O. Lembrando que o I tem a ideia de adição e o O de alternativa. E nessas conjunções aqui mas e portanto, mas já é de oposição e portanto tem a ideia de conclusão, né? De explicação. Então, a foto é uma montagem e e portanto fake. Lembra aí que a Pró explicou quando falou sobre notícia o que é fake, né? Que é uma notícia falsa. Então, a foto é uma montagem e portanto fake. Prontinho, agora é com você, tá certo? Diante aí dos tipos de conjunções, da utilização das conjunções para unir, para conectar, né? Uma oração com outra. A Pró termina a aula aqui e você agora vai para a sua atividade que a sua própria professor preparou, certo? A gente se encontra, ó. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,